Vinicius Zenene! Mas o Vinicius Zenene na batalha sozinho, certo? Fala pra cá também! Do Prêmio! Vai na Brêmia! Vai na Brêmia! Vai na Brêmia! Vai na Brêmia! Vai! Primeira da noite o bagulho já começou como, mano? Daquele jeito Daquele jeito é o certo, no pré começa, Vinicius ZN responde E quem quer batalha boa? Grita sangue! Sangue! Agora vai pra cima todo mundo, certo? Pode puxar meu mano, fica a vontade Vão pra cima geral, mano pra cima geral Sou tu bicho DJ Douglas Ye 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 Aumenta mais esse mic aqui, filha Ok, levanta a mão, levanta a mão Se levantar a mão baixa o iPhone 15, levanta a mão Se não perder nada pro rap você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai ter muito mais de escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai te ver, vai, 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 vai Vai parar pra cá, vai parar, vai parar, vai parar Pou, 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 pou Yeah, 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 yeah Vim aqui três, dois, um, vim aqui Coloquei minha família numa situação melhor Trouxe perspectiva pra minha quebrada É dois, é quatro? É quatro, é dois Não sei se eu deixo pra depois, mas essa que é a parada Por isso que eu fiz o meu corre Colocamos GR no mapa Conquistamos títulos, importamos, vencemos na vida Pronto, cena mastigada Dá pra perceber que o teu argumento é fraco E já eu me destaco porque esse é o caminho Você fez sua história e o meu livro tá aberto Até porque você não é um vencedor sozinho Todo mundo tem destaque, esse é o ataque E eu te mato, por isso que eu vou ganhar Pergunta ou será quatro, pergunta ou será dois Mas é mais de dez pedaços que teu corpo eu vou deixar Pode deixar dez, quinze, vinte, não tem problema ZN, pra mim você não passa de um otário Tô no caminho, não sou um vencedor sozinho Mas com certeza um guerreiro solitário E eu não preciso de uma solitária Que tem me matado por dentro como um sentimento Realmente, eu não sou um guerreiro sozinho Mas se eu tô vencendo, tô levando todos meus parentes Isso é só pra vida efeito O sentimento do freestyle com certeza não é perfeito Na roda cultural, onde você se sente sozinho Você não aprendeu a entender o rap direito Mano, todo mundo aqui é irmão Estamos em comunhão, esse é o nosso B.O. O seu problema também é o meu problema Porque isso é hip hop, todos somos um só É, é irmão com irmão, eu não entendi Por isso você sabe que você é um escroto Essa história é perfeitamente de Caim e Abel Porque no rap é um querendo ser mais do que o outro Eu não tô aqui, tem união aqui Pode crer, vai se fuder O rap é união desde quando Você não faz seu corre não, ZN, pra tu ver Claro que eu faço meu corre Quantas vezes tu me fico arulhos Rimando com orgulho e sentimento no instrumental Até porque minha rima não é banal Eu falo tom e tom, isso é tipo ritual O teu freestyle se destaca Só me falar em Caim e Abel Espero que você se foda Eu sou tipo Deus olhando pra Caim e Abel Porque eu vejo o erro e o perdão a porra toda É, e eu sei Por isso que você sabe que eu não cometo engano Esse bagulho de traição Não acontece entre meus irmãos Por isso que a gente anda em quatro manos Você entendeu? Essa é a fita É por isso que eu vou te explicar Ele falou que eu já vi ele rimando em Guarulhos Eu sim E até quando você não me viu, eu tava lá Você anda com quatro manos Isso são quatro enganos Porque o teu freestyle, ele não tá correto Jesus não andava com quatro manos Era doze Mas pra não ser traído, entrou sozinho no deserto Mano, você cabisando o que eu falo É por isso que minha arte se traduz Freestyle é meu hino Eu sou tipo peregrino Vou te pegar com pega e carregar a minha cruz Pô, 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 pô Muito galope O primeiro É louco, mano Foi só o primeiro da noite, certo? Jurados em três Dois Um O nome É o que pai? Certo? Cor, Cor, Cor Cor, Cor Cor, Cor Cor, Cor Meus irmãos que se perdeu no gueto Penso no amigo branco, penso mais no mano preto Por isso que a arte não me faz favor E se eu sumo no palco é porque eu faço por amor É porque você faz por amor, da hora cuzão Mas faz tanto por amor que hoje eu vou arrancar seu coração Né não? Aí fica fácil demais Porque quando o adulto vem, a criança corre atrás Por isso que eu não preciso desse papinho torto Sempre que eu tô rimando eu deixo esse seu corpo morto Posso ir pro deserto, esse é o tempo Mas se for pra me trair que já fique por lá mesmo Se você perca todo o tempo porque eu tô nessa treta Vai se esvair com o tempo igual a areia da ampulheta Arrancou meu coração, não arrancou a minha mente Se continuar o beat já vai ser o suficiente Realmente o tempo passa e o tempo se esvai O cabelo branco chega e o sujeito me não sai Essa é a diferença Rapaz, eu quebrei a ampulheta, perco o tempo nunca mais Muito bom, ouvir você falar sobre tempo Mas o início pra ser homem não é argumento Porque eu não tive um pai e sou sujeito crescente E aprendi a ser homem desde que sou adolescente Tem maldade, sabe que eu tô no canto Também não tive um pai presente Mesmo assim não me vê reclamando Por isso que eu não cometo o engano Eu fui melhor do que reclamar Eu fui o pai e o filho e o Espírito Santo Mas eu também me tô reclamando Eu só tô me respondendo e é você que tá chorando Também não tive um pai Tive a arte de renovo O que meu pai não me deu eu dei pra minha mãe em topo Eu dei pra minha mãe em topo Beleza, identifico O que meu pai não me deu Minha coroa me deu triplo E é por isso que agora inflama E o que ela me deu em triplo Devolvi em quinto com grana É o que? Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round no Cado E o que é que é o terceiro round cabulhoso? Grita sangue Sangue Grita sangue Sangue Eu vou gerar com as mãos lá em cima, certo? Gerar com a mão pra cima, mano Alto beat DJ Douglas Mão pra cima, certo? Mão pra cima, mano Mão pra cima, certo, mano? Quem se considera resistência Quem se considera essência, tá ligado? Joga a mão pra cima Quem tá vivo, mano O que vocês querem ver? Sangue Essa cerimônia marca o retorno do imparaxante Eu na roda que é o quê? Sangue Fé, 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 fé Fata ele, cara Cara, roda, cara Pou, pou Eu agradeço a minha mãe, mãe, obrigado por tudo Por ter enchido a casa e todos os cômodos Ela disse que não podia me levar no Rabibus Mas em compensação me trouxe amor em compro Pra que matar é fácil, é só fazer argumento Fechar o olho pra encontrar seu sentimento Não falo da minha mãe toda vez que eu faço free A prova aqui é vencer, é eu ter amassado aqui Mano, sem maldade me acompanha, não falo da mãe Todas vezes pra fazer free, mas pra fazer free lembro a mãe E é por isso que essa é a brincadeira Vou te tirar do olho do mundo, eu sou sua parceira Você não é minha parceira, não é digno do parto Na verdade você é oco, é o MC fraco Quando eu faço rima, minha arte se traduz Até pareço a mãe, todas as fãs são a luz Todas as fãs são a luz, sem maldade eu tô na moral Ela me deu a luz e eu tava no hospital Naquela sala que cheirava muito mal Mas o amor dela me retratou de funeral Mas você travou, isso é falta de dicção Não se encontrou, isso é falta de interpretação Dentro da sala o meu nascimento não cabe Pois desde o parto eu já pareci um milagre Faltou a dicção, isso aí é fato Faltou a dicção, isso é falta de anonimato É falta de tudo, sem maldade isso é um fato De tanto que eu tenho falta eu bato em Roberto Carlos Que porra você tá falando, você é favela Chutei a tartaruga, ela vai sair e me tribela Hoje eu sou o momento mais de zero Eu não bati no Donatella, eu bati no Donatello Aê, 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 aê Faz barulho o pé de terceiro O ô meu Juradozinho, 3, 2, 1 Dois votos a um, certo? Vinícius e Henrique passaram para a próxima fase Vai ganhando arrogar Muito barulho pro gol Aê, aê, aê